Na casa da Ferrari, Lewis Hamilton vence prova marcada por acidentes, Alex Rufo. Pista nova, vida nova, não para Lewis Hamilton, que mesmo correndo pela primeira vez no circuito de Modelo, conquistou a nonagésima vitória na Fórmula 1 e um dia histórico para a equipe Ferrari. O GP de número 1000 da Escuderia Roça foi marcado por acidentes, três relargadas e bandeiras vermelhas, não as dos Tifosi, mas sim as duas que paralisaram a corrida devido ao acidente entre Carlos Sainz e Giovinazzi e depois com a forte pancada de Lando Norris na barreira de pneus, bem na saída da traiçoeira curva norve do circuito. A pista, muito utilizada pela MotoGP, é estreita, não tem curvas de baixa, são todas de alta e quatro feitas com o pé embaixo que dão acesso à longa reta dos boxes. A dificuldade do traçado conquistou os pilotos que acharam o circuito divertido e bem seletivo, só não foi divertido para os donos da festa. A chegada de Leclerc na oitava colocação e Sebastian Vettel em décimo, tiraram parte do brilho das comemorações que antecederam a prova. Os dois carros do Cavalino Rampante foram para a pista com o mesmo tom de vermelho que aquele utilizado pela Ferrari na estreia da Fórmula 1 em 1950, mas sem a força do motor em uma pista que exige muito da unidade de potência. Foi realmente uma pena que a equipe mais vitoriosa e tradicional da Fórmula 1 não tenha desfrutado esse momento histórico da Ferrari. Um dia tão especial para o automobilismo que até mesmo a Mercedes homenageou o Cavalino Rampante ao trocar o prata do Safety Car AMG da marca alemã pelo vermelho da escuderia de Maranello. Os abandonos, acidentes e incidentes dessa corrida maluca da Toscana tiraram da prova oito carros de oito equipes diferentes, com apenas doze cruzando a linha de chegada. Muda daqui, mexe de lá e ainda assim as duas Mercedes terminaram nas duas primeiras colocações. Hamilton entra agora na segunda metade do campeonato com 55 pontos de vantagem para Bottas e 80 para Max Verstappen. Próxima etapa daqui a duas semanas na Rússia. Caso Hamilton vença no circuito de Sochi, a gente pode até trocar a flecha de prata e pantera negra por Sputnik, já que o inglês vai se igualar às 91 vitórias de Schumacher e mandar mais esse recorde para o espaço.